E aí Se você quiser alguma dúvida, eu não sou um snitch ou nada, mas eu tive que ter uma informação válvula, você quer? E aí E o nível de estresse também é o mesmo O viés não é a esmo prática Chega aos pés de Sérgio Vaz Good, you made it Bring the money? This is a car show A training course gave me a coupon That's valid for the next few hours O movimento na ACT O Pipoi perder o P É minha própria ação Contra a própria ação A intenção é exposição Do que as copias são Bom, Ju! Se você caiu de paraquedas no mundo dos games E agora precisa pensar fora da caixa Te apresentamos então o LOLzinho Mas nós não temos dinheiro pra comprar o LOL De boa, o LOL tem dinheiro Se estiver em português Bem-vindo então, o LOL é 100% em BR Mas eu sou noob e jogo mal demais Tranquilo, eu tenho os trutas loucaços Pra todos os níveis de jogadores Primeiros passos Depois de chutar bunda de IAs nos tutoriais Você vai poder enfrentar jogadores Juntos de até 4 passas seus Ih, olha que boneca linda! Campeões! Não, boneca! E com mais de 130 campeões pra desbloquear Você vai poder variar muito Mas eu tenho um prato vacilão Não te achata no contrato Mas é rato de porão Maturidade na cara Pô, cara, prepara que os caras da crime Toma da cena, sua lista aqui em...